E aí galera gamer aqui quem fala o Ramuri Bem vindos a mais um vídeo, hoje vou trazer aqui pra vocês a minha primeira gameplay do canal de Call of Duty Black Ops 2 E infelizmente não vai ser a última né, que eu pretendo gravar outros vídeos Mas eu não comprei o jogo, o jogo tá em Free Weekend aí Como muito vocês já devem estar sabendo Ele vai ficar até as 21 horas de domingo né, grátis aí pra todo mundo jogar E cara, eu vou aproveitar um pouquinho, vou curtir um pouco o jogo Eu não tenho como comprar ele agora porque eu tô dando prioridade ao BF4 E também eu não vou comprar ele logo em seguida porque eu vou comprar o Code Ghost Então eu vou ficar liso galera Mas vamos lá curtir né, eu sou muito ruim nesse jogo ainda, não joguei muito, joguei pouco Eu tô com esse level alto, mas foi do primeiro Free Weekend que teve E eu upei, joguei bastante, peguei um pouco da manha, mas perdi tudo né Agora eu não tenho mais muita manha no jogo Mas vamos ver como é que eu vou me dar né Eu liberei a Cris, peguei umas arminhas aqui, uns attachments pra ela Vamos ver o que eu faço de bom com essa arma Eu não conheço nem esse mapa cara, nunca joguei nesse mapa antes Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa de bom nele Deixa eu seguir os parceiros aqui Ver se eu faço alguma coisa de útil Beleza, o parceiro já matou o nega ali Galera o jogo dele é levezinho cara Tô gravando aqui tranquilo Ele fica entre 50 e 60 FPS E tá gravando em 1080p O jogo tá rodando com quase tudo no high É, só umas coisinhas que eu deixei no médio mesmo Que é umas coisas que puxa muito da placa de vídeo Então isso ia dar uma queda de FPS muito bruta E não ia ser legal, ó, uma escada aqui Deixa eu explorar o mapa né Deixa eu dar uma explorada no mapa Eu tô muito, nossa senhora Tão ateirando em mim aqui do lado hein Desligaram tudo cara Meu Deus que é isso Meu Deus, onde é que eu vou agora? Sem um mapa eu fico perdido Beleza, tem uns caras pra essa direção Ali um Eu tenho que matar alguém Ae, foi pro saco Mandei minha primeira vítima pro saco já Beleza, vamos dar uma volta aqui galera Eu não sei nem pra onde ir Eu tô só explorando o mapa O que eu vi no caminho já era Era pra mim né Se o cara tiver muito bem armado Eu tô ferrado Porque eu não tenho nada pra tirar dano Muito menos attachments aqui né Essas coisas que Faz com que eu fique melhor Pra resistir a mais tiros Cara, pra onde é que eu vou aqui? Acho que tem nega aqui nessa área Ah, tem nega atrás de mim Isso sim Galera, sério Se for tanta partida que eu jogo Eu só morro pelas costas Sério Quando o cara bate de frente É raro ele conseguir me matar Não é qualquer um que consegue me matar de frente Eu morro muito pelas costas Eu fico olhando o radar Mas eu não acho os caras Esse mapa é bem confuso Tô rodando aqui nele Em busca dos inimigos Ó, tem cara ali Eu vou voltar ali Esse parceiro morrer pra ele E fudeu Ó, galera Como vocês viram O cara tá lá com a Goku aqui É porque os servidores estão muito cheios Devido a alta quantidade de jogadores Então fica um pouco lagado assim Cara, é mó escroto isso Eu vi um Scar aqui É uma impressão minha É um Scar Deixa eu catar ela aqui Voltar pra minha Cris Ó isso, velho Dá uma agonia ver esses caras bugados, velho Ó, vai vir outra aqui que eu sei O cara tá com uma granada aqui Opa Ó, achou que ia pegar costas, hein, danado Aê Tô indo bem Tô indo bem Pra um cara que é mó nubão nesse jogo Eu tô indo bem Só tenho que pegar os caras, velho Só tenho que saber onde eu vou encontrar os caras Que eu não conheço esse mapa, velho Primeira vez que eu tô jogando nele Todos os free wicker que eu joguei Eu não jogava esse mapa O pessoal só jogava aquele high jet É Acho que o nook tal Mas esse mapa aqui é a primeira vez Tô indo bem É 5 barra 1 Tô indo bem Acho que eu vi alguém aqui atrás, hein Tão vindo aqui atrás É o parceiro ali Aqui Pra você ficar de boa Você tem que ser lixeiro, cara Você vê uma arma no chão Você cata, velho Achou que ia pegar Ó, danado, rapaz Opa Um oi, vi, cara Agora eu gostei Ih, cara Tem um negro perguntando se eu tô gravando Será que é fã meu? Eu nem vi, velho Pior que eu tô gravando mesmo Opa Outra crise aqui Ó, essa tá municionada, velho Eu gostei Aí o pai gosta Opa UAV assistance Tô gostando de ver Tô gostando de ver 7 barra 1 Até agora, hein Esse Ô Ô, ligeiro É que eu vi outros caras aqui Ai Ele Merda, velho Uma granada Meu time tá perdendo feio, velho Por isso que tá perdendo feio Eu tô em primeiro nele, né, velho? Merda, velho Devia ter me abaixado Tem que tomar mais cuidado na hora de recarregar Porque aqui o bagulho é sinistro Será que eu peguei uma coisa aqui? Ai, caramba Botão errado O passaralho Vai lá, passaralho Será que o passaralho vai matar alguém? Não é que ele matou Ai, cara Eu sempre quis soltar um passaralho, velho Primeira vez que eu pego um passaralho nesse jogo Esse é meu, rapaz Chegou a dar uma relagada aqui Tem um cara ali, hein Opa Ai, Jesus Apaga a luz Tem nego aqui, velho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ó, ó, ó Opa Foi pro ovo Tem outro vindo aqui atrás Das duas, uma Ou ele vai vir por ali Ou ele vai vir por aqui Eu vou por aqui Opa Achou que ia correr, danado Aproveitar pra recarregar Cadê? Tem nego aqui Tem nego aqui Puta merda Vou recarregar Porque não tem ninguém aqui ainda Chegou o parceiro aqui Tô com uma granada marota ali Cara, tá muito bom Opa Ih, fodeu Tô indo bem Tô indo bem, cara Tô gostando Tô gostando Vamos lá Olha Aqui com calma Será que eu vou soltar o passaralho? Vai lá, passaralho Eu conto com você, passaralho Mata alguém, velho Bomba errada Ah, o passaralho não matou ninguém, velho Porra, passaralho Fiquei decepcionado com o passaralho Não é à toa que ele é um passarinho do caralho Opa Foi dois PORRA Ai Podeu Cara, se meu time ganhasse Eu ia querer fazer um killcam, mano Mas não dá, velho Meu time tá perdendo feio Opa, pera Tem um MP7 aqui Deixa eu catar ela As paredes não varam não Mas eu acho que com a machine gun deve varar Opa Uma PDW Ah, vou com ela Isso aqui é tipo a P90 do COD Black Cops 2 Fui pro saco Tô em primeiro meu time, hein 18 barra C Estou indo bem Estou indo bem Esse mapa eu gostei dele Só porque eu tô sabendo jogar nele É por isso que eu gostei Começo começou meio ruim Mas depois ficou bom Começo começou, né Eita porra, velho Um helicóptero do demo, velho Acho que eu vou ter que botar minha classe de assalto Pra me livrar desse helicóptero Tem que ficar em estruturas seguras, velho Que o helicóptero tá botando pra fora Opa Mas já acabou Infelizmente acabou Olha lá Que o can do helicóptero Que lindo, cara Que lindo Ó o helicópterinho ali Voando Coisa bonita de se ver Ah, nem fiquei em primeiro, cara Por pontuação, né Mas eu fui o que mais matou do meu time Que mais matou e menos morreu Aí liberei as camuflagens pra Vector Silenciador Poder batata e outras coisas Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Da primeira gameplay do canal do Black Ops 2 Aqui Eu até que fui bem pra caramba É um jogo que eu não tenho prática de jogar Eu passei meses sem jogar isso aqui Pô, primeira partida do Dida Fui bem É, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não se esqueça de clicar em gostei De ser nossos favoritos Isso vai ajudar muito na divulgação E na avaliação do vídeo Não se esqueça de estar aí na Steam Baixar esse jogo Ficar grátis Ele roda em qualquer Quase qualquer PC Seu PC tem uma placa de vídeo Ele vai rodar Então é isso aí, negado Não esquece de estar visitando a Jayobi O link da loja vai estar na descrição do vídeo Pra vocês visitar lá Vocês vão encontrar todo tipo de equipamento gamer Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo O cara falando Falou Até mais E vou jogar mais Fui E aí E aí Tchau, tchau.